A Maurício Júnior, o Fé Meu Deus do céu, tenha pena de mim Gosto tanto de alguém, jurava me amar também Mas foi embora, me deixando aqui sozinho Eu sei que a minha vida agora, vai virar nos aves Eu vou fazer de tudo, mas um dia eu te esqueço Gostar de você, foi o meu erro Eu vou lutar contra o destino e vou te esquecer Eu não nasci grudada em você Viver sofrendo desse jeito, ninguém merece Eu sei que a minha vida agora, vai virar nos aves Eu vou fazer de tudo, mas um dia eu te esqueço Gostar de você, foi o meu erro Eu vou lutar contra o destino e vou te esquecer Eu não nasci grudada em você Viver sofrendo desse jeito, ninguém merece Meu Deus do céu, tenha pena de mim Gosto tanto de alguém, não nasci grudada em você Viver sofrendo desse jeito, ninguém merece Eu vou lutar contra o destino e vou te esquecer Eu não nasci grudada em você, eu vou lutar contra o destino e vou te esquecer Eu não nasci grudada em você, ninguém merece Eu sei que a minha vida agora, vai virar nos aves Eu vou fazer de tudo, mas um dia eu te esqueço Gostar de você, foi o meu erro Eu vou lutar contra o destino e vou te esquecer Eu vou lutar contra o destino e vou te esquecer Eu não nasci grudada em você, vivendo sofrendo desse jeito, ninguém merece Eu não nasci grudada em você, eu vou te esquecer